Então já que o Luigi foi agora, nada mais isso do que dar o próximo para Bibi, véi B Разão! Caso de família Um oferecimento ponto vídeo Vou te chamar de toca de natação porque você não sai da minha cabeça Tava lá em cima editando um vídeo e meus amigos falaram Ah, tô aqui, no fundo da sua casa. Vamos ver o que eles estão fazendo. Eu me molhei todo, mano. Caiu igual uma... Igual uma manga, assim, ó. Caiu, mano. Tem que vir correndo. A gente tá em uma loja aqui, que é a loja onde a gente vem pra poder comprar coisa que sai do Paraguai, né? Não, tá. Cai do caminhão. É, 25 de março daqui dos Estados Unidos. Brincadeiras à parte, mas essa loja aqui é uma loja muito boa pra fazer compra, porque é tudo barato aqui dentro. É a Ross. Provavelmente você já deve ter ouvido. E é muito ruim gravar vídeo de máscara, mas a gente tá na loja de tem que usar máscara. Que isso, véi? É pra marcar quantos passos você dá a tua. Ah, não, você escolhe a velocidade, tio. Velocidade do quê? Ele vai fazer você correr? Não, você corre ele, mas ele é um mundo de sua velocidade, você corre mais rápido, mano. Tá precisando, mano, que você tá pesado pra correr, véi. Sério, mano, o futebol não fala isso, né, os gols me usam. Mas você não tem moral de usar um desse, véi? Nem a pau. Não, eu acho que esse eu não teria, mas tem um que é o mais básico. Cadê? Esse aqui, ó. Cadê? Não, é esse aqui. Eu acho que é esse mesmo, que é o que todo mundo usa, mano. Os americanos usam isso. Isso, ó. Amém. Eu gostaria muito isso. Você tá falando sério? Eu tô falando sério, mano. Com uma calça meio larga, uma meia e uma camisa social, mano. Isso aqui é muito estilo, mano. Verdade, mano. Mano, esses moleque fazendo compra é engraçado demais, véi. Não dá, não, mano. Não dá, eu tô rachando. Eles fazem piada de cada tênis, de cada roupa. Não, de tudo, véi. De tudo. Isso aqui é muito barato, véi. A gente comprou um sorvete, dois sorvetes. A gente comprou isso tudo aqui de colher. E ainda comprou um Sprite que ele já tomou em três segundos. Por quatro dólares. O que é isso, hein, mano? Tá bonitão, hein, véi? Não, você parece comigo, véi. Nossa, véi, você tá me imitando, mano. A gente tá meio igual, né, véi? Caraca, mano. Você botou a mesma roupa que eu? Hoje a gente tem uma festa pra poder ir e eu e meus amigos, a gente saiu pra poder comprar roupa porque a gente não tinha uma roupa da hora pra poder ir pra festa. A gente, é uma festa especial. Então a gente queria ir com uma roupa especial. Só que a gente chegou na loja e a gente acabou encontrando... Vocês vão ver, mano. A gente acabou encontrando as roupas iguais, do mesmo tamanho, e a gente decidiu comprar pra gente poder ir tudo igual. Vamos ver aqui no espelho, vamos ver como ficou no espelho. Mano, se for ver assim no espelho, véi, parece que a gente tá igual, mano. Tá? Não, jura. Literalmente, ninguém sabe que a gente comprou as roupas iguais. Gostou, gostou? Muito! Caraca, vocês compraram todos iguais? Eu nem filho, ó... Eu não... Tudou... Ah, não! Que que é isso, meu? Que que é isso, meu? A gente só me... Não importa o que eu tô falando. Tá no colgão, né, pessoal? Parece mesmo... Uma roupa da água. Perdoa por interromper o vídeo no meio Só que eu preciso explicar pra vocês O que vai acontecer agora Nessa parte da festa Senão vocês não vão entender nada Antes eu postei uma foto lá no Instagram Uma foto de nós quatro Eu, El, Luiz e o João todos vestidos Com a mesma roupa Então eu quero que vocês vão agora lá no Instagram Lourenço Franco 10, melhor, quando acabar o vídeo E vocês curtem a foto E comenta Gêmeos Se vocês comentarem isso, eu vou saber que vocês vieram do vídeo E agora é a parte interessante Nesse momento da festa, a gente tava lendo os bilhetes Que outras pessoas escreveram pra gente No meio da festa Então você escrevia algum bilhete secreto Colocava dentro da caixinha E agora é o momento que a gente vai tá lendo esses bilhetes Pra você, João Cara, como é que é que é que é que é o João? Desbloqueei aquela zelagem pra... Vaga de solteiro feliz, mas quando chega em casa, chora O crime compensa se for para roubar uns beijos seu Me chama de câmera e me usa O último tá sem também, mano, sem nome Mas... Sem dúvida Ai, você tá maluca Mano, eu não quero dar o estrelismo só pra mim Então, o último, eu quero que a Bibi leia Oh! Bibi, quer namorar comigo? минdade não, eu não quero que a Bibi Kick O gente tá experiments, né? Tá indo assim, mano Eu tava no espelho assim pra ver, tipo Ah, tá certo Eu tava no espelho assim pra ver, tipo, ah tá... Tá certo? Agora que eu der a baixinha, eu falei... Fiz a tatuagem ao contrário, mano. Ah, pelo menos agora dá pra ler, né?